O pior, gente do céu, é que eu tô de chinelo de dedo e da minha unha deitei o resto daquele esmalte que eu usei pra pintar a unha pra fazer o vidro das peludas, que eu não tinha acetona pra tirar, tirei... Nossa, acabei de acordar aqui, gente do céu. Começou a dar uma dor na minha cabeça atrás do olho que eu vim fazer o tratamento, mas atrás do olho doeu demais, doeu demais. Daí tomei o Neosaldina, deitei, não passou, acordei com a cabeça latejando, tomei outra Neosaldina, agora deu uma ribada, parece. Daí troquemos de roupa, passei o laque do Gleitsch, que eu esqueci meu creme, né? Cabelo é pra segurar, é uma tristeza. O Marquinhos vai passar a pegar nós pra nós comer kebab, aquelas comidas... não sei se é turco ou é árabe, eu não sei. Eu comi essa comida lá na Alemanha, quando fui passar desaforo lá, pelo menos um kebab eu comi. Então hoje nós vamos procurar ver se tem aqui pra poder comer de novo, eu vou mostrar pra vocês. Olha quem chegou aqui, minha amiga rica, empresária, bem sucedida. Só não tá boa com a vida, né? É, mas é demais. Já tamo indo agora, o Marquinhos tá levando nós lá pra ver se acha o negócio. É tão bonito o Sorocaba de noite, gente, eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. Infelizmente o lugar, nós fomos em dois lugares que era comida árabe. Um era delivery, daí nós nem entremos porque não tinha como entrar. E o outro fechou, passaram o ponto. Então nós tamo aqui numa rua cheia de barzinho que o Marquinhos achou pra nós. E nós vamos achar alguma coisa diferente pra comer. Eu vi até um restaurante de comida mexicana ali. Tem que ser barato, né? Porque eu sei que a comida árabe era barata, era 20 reais o negócio. Porque não adianta nada chegar lá, fazer posto, sentar e depois não ter como pagar. Mas aqui, olha, lotado de bar, gente. Pra cá tudo bar, pra cá tudo bar. Vamos que vamos que vai dar certo. Eu vou achar algum lugar bem legal. E tá chovendo, vai espatifar pro meu cabelo. Seu? Ah, decidimos lá dar comida mexicana. Não tem a árabe, vamos lá na mexicana pra nós dar uma olhada. Nunca vi comida mexicana na minha vida. Olha a chuva, o cabelo, gente. Tá chovendo, é que não aparece na câmera, mas tá chovendo aqui. Eu tô meio que correndo pra rua. Olha a situação que tá o chão já. Com o guarda-chuva. Eu com o Marquinhos no guarda-chuva. Pra assinirem amorzinho. Olha ali, ó. O restaurante mexicano é aquele ali. Vou entrar aqui pra nós ver. Gente, olha, tem uma boneca ali. Vou mostrar pra vocês. Olha lá aquela... Eu não sei como que chama isso. Tá magra, magra, que é um pau. Não tá se alimentando, né, meu amor? Ó, a gente pegou essa mesa aqui. Daí do lado tem mais duas dessas bonecas magérrimas. O dedo tá que é só osso. Mas olha que bonita. A maquiagem tá finíssima. O cabelo tá uma panha, mas a maquiagem tá em destaque. Ah, são catrinas. Chama Katrina. Olha essa que bonita. Olha essas duas que bonita também, gente do céu. Essas duas não, é um casal isso aí, né? Ai, gente, eu vou entrar aqui pra vocês ver como que é por dentro. Olha só que legal. Se tiver algum mexicano aqui no canal, fale pra mim se tá de acordo com o país de vocês. Olha ali em cima, gente do céu, uma pichorra. Olha aqui que legal, gente do céu. A Vila do Chaves. Muito legal isso daqui. A bonequinha da Dona Florinda ali. É a Bruce 71 lá, ó. A Bruce 71. Essa aqui é a Bruce 72. A Bruce 71 é outra lá. Olha os bonequinhos, gente. Que legal. Daí ali tem outra sala. Vou levar vocês pra ver. Olha a sala das Carvira. Olha que legal. Ai, que legal o menino lá do filme. Ela vai aqui e vai colocar o chapéu da Dona Florinda. Ah lá, meu Deus. A cara já parece, né, gente? A cara. Agora a cara caracterizou. É bonita de qualquer jeito. Olha, gente do céu, que legal. A minha orelha é uma braca. Só um mexicano finíssimo. Riquíssima. Olha que linda, gente. Eu sou uma senhora do mexicano. Eu fiquei parecendo o ligeirinho. Lembra do ligeirinho? Nossa. Não é do meu tempo. Vocês lembram do ligeirinho. Um beijo fazia um centímetro. Essa aqui é quando você levou chifre, mas você já tá manso. Daí o chifre fica baixo. Mas olha que legal. Tá tudo temático aqui, ó. Muito bonito demais. A Santa Guadalupe. Ai, que bonito. Gente, muito lindo aqui. Olha que legal o cardápio, gente. Tá cheio de comida que a gente não conhece, ó. Muito legal. Acabaram de trazer um tacos aqui pra nós. Esse aqui é sabor de carne louca. Você nem com que come isso, meu Deus do céu. Você vai experimentar a primeira vez também. Vai, gente. Vamos comer. Que delícia. Parece um lanche de Doritos. É uma casquinha, forte. É louco de gostoso. É bom? Gostoso, né? Nossa. Gente, tem que ter na minha cidade isso. Louco de gostoso. Comeria uns 10, uns 20, né? Ó, vem mais uma porção de batata com linguiça e cheddar. Chega a escumar a boca da gente. Tô me sentindo uma marinha do bairro, ó. Antes de ficar rica, né, querida? Antes de ficar rica. Gente, chegou um aqui, ó. Esse aqui chama Burritos. Ele é sabor chili com feijão. Feijão e carne moída, ó. Carne moída tá minhas pernas de tanto andar hoje, querida. Ai, eu vou experimentar isso aqui pra ver o sabor que tem. Ó, e o feijão. Tá bem aqui o feijão, gente. Vocês estão vendo, ó? Tá bem aqui o caroço de feijão. Vou pegar aqui pra poder experimentar. Parece viradinha de feijão. Ó o meu sabor. Diz que não é muito apimentado. É? Bom, hein? Pensa que delícia. É feijão, carne moída, mas um pouquinho de pimenta. E umas coisas que tem pro meio. Ai, pensa que delícia. Olha a história que o Marquinho... Tá contando aqui pra eles agora. Que eu... Ai, eu tô quase prazer com o farol vermelho. Passou, passou. Que eu tava contando que eu tava vindo num... Eu vinha numa mãe de santo aqui. E ela lia a sorte. Só que daí ela falava assim, ó. Põe quanto você quiser, né? No meio do baralho. Ela lia a sorte. Até que falava umas coisas que eram verdadeiras. Daí eu vim. Aí eu pus cinco reais dela. Porque eu fiz assim... Hum... Nesse canal do baralho. Se você pode, eu ponho pouco a baralho. Eu pus cinquenta, né, gente? Pra não ficar chato. Marquinho não vai dar contato. A mulher disse que não era de comprar. Mas põe cinco. A cigana pediu mais. Ai, cheio do céu. Será que é pecado falar isso? Ai, meu Deus. Falei pra vocês. Marquinho adora uma manhã que eu lia a sorte. Se vocês lerem sorte, bustos, todas as coisas... Você pode caçar o Marquinho no Instagram, que ele vai adorar. Viu? Ele já fez isso. Duas pessoas que lerem sorte veio mexer comigo. Você que lê sorte querendo ganhar dinheiro, tá aqui, ó. Uma mina. Mas eu gosto mesmo, eu gosto. Eu sou curioso, eu sou curioso. Mas eu não ponho mais cinco reais. Eu vou pôr cinquenta. Acabamos de chegar aqui. Tava uma noite maravilhosa. O Marquinho levou nós tudo pra passear. Daí, nós tavam chegando aqui. O Gleice acabou de achar um carregador no lixo. Ele já pegou e já trouxe aqui pra dentro. Pra ver se funciona pra poder carregar o meu celular. Vai que é turbo, né? Não tava funcionando? Por isso que tava no lixo, né? Ó. Nós nasceu aqui, você ia arrasar no carregador de um bicho. Bom dia. Acabamos de acordar aqui sete... Sete e meia, sete e vinte, né? Gente, não parece que eu tô com o bicho inchado? Não, que eu esteja achando ruim. O que será que passou? Será que passou um bicho na minha boca de noite? Olha aqui, ó. Olha o tamanho de bicho. Se bem que eu gostei do bicho, assim. O bicho acabou de acordar também. Bom dia. Agora eu vou tomar um banho, se arrumar. Tomar um café da manhã maravilhoso. Levar uma sacolinha pra trazer as coisas pra cima. Eu quero trazer alguma coisa porque nós vamos embora. Às doze horas é o despacho nosso aqui. Só que nós vamos antes pra nós poder chegar lá na casa da Maíra. Nós vamos pra Tietê agora, outra cidade. Ai, meu Deus. Tem que arrumar tudo, tudo, tudo. Já arrasamos aqui, eu e o gredito. Eu tô até com sono novamente. Querendo dormir de novo. Com o buchinho cheio. Mas demos o nosso nome. Eu tô saindo aqui roliço. Vocês nem imaginam a situação. Agora que a gente já tá chegando a hora de ir embora, tem que fazer o tour pelo quarto pra vocês, gente. Pra vocês verem como que é aqui. Nem mostrei ainda, né? Vou começar pelo banheiro. Ó, o banheiro finíssimo que nós já destruímos tudo. Ali o nosso shampoo. Ó, pra fazer uma maquiagem isso aqui, ó. Essa luz é ótima. Tem um secador de secar sovaco, né? Porque o cabelo não seca. É fraquíssimo. Aqui nossas coisas. Aqui vocês não precisam ver o que tem no lixo, né? Eu gostei disso aqui da paredinha aqui, redondinha. E tem esse chuveirinho que eu gostei também. Daí, olha, duas camas aqui. Um puff aqui no chão. Ó a nossa vista, gente. Lá pros prédios. Olha lá embaixo. Até jeito ruim. Crendo aos pais. Eu não gosto nem de olhar. Tem um criado mudo ali. Essa cama é meio dura. Mas é bem firme. Mas é gostoso até. Dentro tem a escrivaninha aqui que nós usamos pra guardar as coisas. Esse ovo de páscoa que eu vou levar pra mãe. A televisão. Tem um frigo bar. E tem esse guarda-roupão aqui, ó. A porta percorre pra lá e percorre pra cá. É bem pequenininho, gente. Mas é uma delícia que vai ter ar-condicionado também. Ontem o Glitch arrasou no ar. Ai, gente. Vocês não acreditam. Agora que eu achei a sala de jogos, eu ia fazer exercício. Eu juro que eu ia. Ela vai sair daqui 10 anos mais magra. Mais esbelta. Vai pegar um vestido longo. De cintura amarrada. Quando ela sair do hotel, a ponta da cauda do vestido vai estar no terceiro andar ainda. Olha, gente. Tem de tudo aqui. A bola do Kiko. Tem o pula-pula da Eliana. A outra quase caiu, ó. Tem vocês aqui. Tem mais as coisas aqui, ó. Tem umas gavetas. Gente, vocês são curiosos também. Eu não posso ver gaveta na casa dos outros. Dá uma vontade de abrir pra ver o que tem. Ai, eu vou abrir. Não tô aguentando. Não tem nada nessa. Vamos ver isso aqui. Não tem nada aqui também. Nossa, mas esse móvel aqui na minha sala ia ficar um escândalo. Ai, que vontade de levar. A Barbie bicicleta da estrela. Ai, meu Deus. Eu quase caí. Daqui a pouco ela chega no Mato Grosso do Sul, querida. Já batizei o banheiro da academia também, né? Que pobre é que nem vaca, né, querida? Onde que passa tem que deixar o rastro. Eu admiro aquelas pessoas que quando tá nervoso vai ler um livro, vai meditar, vai pra academia. Eu já vou logo pra porta do bar. Olha, mas olha o corpo. Eu vou poder fazer meia hora da esteira. Olha lá, ó. Tá vendo essa curva aqui? Foi 10 minutos dela na esteira. Só foi há poucas. Que perde muita caloria em 10 minutos. É a dor de barriga que deu nela. Oi, gente. Já saímos de Sorocaba. Tamo indo pra casa da nossa amiga. Marília. Ela e a senhora Igor. Fica uma hora de distância de Sorocaba, gente. Daqui a pouco nós estamos lá já. Lindas e finas. Pleníssimas. Pra continuar o nosso final de semana. Daqui a pouco o Gleicio vai trepar em cima do carro. Vai pôr um vestido finíssimo. Vai que nem a Priscila, rainha do deserto. Linda. Até eu dar uma freada e jogar ela 20 metros na frente, rainha do deserto.